Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 375 cópias beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza? Então pessoal aqui é o seguinte pra ganhar o item o que que você tem que fazer é deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha beleza? Beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like mas quem não deixou galera deixa o like aí galera like é de graça ajuda demais o canal beleza? Galera aqui é o seguinte tá vendo esse tempo aí? Quando acabar o tempo galera você vai ter uma chance de ganhar o item galera é isso você tem 1% de chance de tá ganhando o item beleza? O servidor tá lotado aqui ó e se você for o sortudo você vai ganhar o item quando acabar o tempo vai tá aparecendo pra você tá resgatando aqui se você for o sortudo beleza? Vamos ver aí não ganhei nada então eu não fui o sortudo dessa vez então é assim que vocês vai tá ganhando o item galera de 2 em 2 minutos o jogo vai tá selecionando uma pessoa aí pra ganhar o item Então é só você ficar aqui galera eu acho bem difícil esses itens assim porque você não sabe se vai ganhar ou não vai entendeu? Ó porque 2 em 2 minutos você pode ganhar como não pode ganhar nada beleza? Beleza? Então eu vou tá deixando o link do item aí pra quem quiser tentar ganhar o item eu já acho que não vale a pena entrar nesses mapas que é de tempo assim beleza? Mas é um item grátis eu trago aí muita gente no canal já ganhou itens assim então vou trazendo aí o item beleza? Boa sorte pra todo mundo que vai tentar pegar o item aí certo galera vou tá deixando o link do item aí e o link do mapa na descrição do vídeo beleza? Então é isso pessoal quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau! Tchau!